Desde aqui uma boa garota normal Seu nome é É fana Mas também tem um lado que é sobrenatural Seu nome é É fana Se um fantasma atacar Ela sabe Ela sabe Como agir E pra eles não tem saída Que não seja fugir Se aparecem zumbis Ela sempre tem um truque Mostre seus dentes Ei, Mona Mostre seus dentes Ei, Mona Mostre seus dentes Ei, Mona Desde aqui uma boa garota que é Mona Vampiro As Flechas do Cupido Versão Brasileira Centauro Adoro meu novo despertador Você também, dentuço Feliz dia dos vampiros Mona Vampiro Até onde eu vou Dia dos vampiros? Mas não é dia dos namorados Para os adultos pode ser Mas não para os vampiros É o dia mais vermelho do ano, sabia? Não esqueça suas canetas coloridas A senhorita Goto vai querer que a gente faça algo artístico Ela adora o dia dos namorados Já estou prevenida Separei oito tipos diferentes de canetas super assustadoras Incluindo o azul contusão e o rosa plasma Poxa, o dia dos namorados sempre deixa os adultos meio abobados Meio moles e esquisitos É isso mesmo Minha mãe faz panquecas em forma de coração de manhã E à noite ela e papai fazem um jantar romântico a dois Isso é assustador Mona, o café está pronto Tenho que ir, as panquecas estão me esperando Ei, eu não sinto o cheiro de panqueca Não tenho tempo, querida Eu estou atrasada para uma reunião Desculpe, querida, mas tem torrada aqui Não estarei em casa para o jantar Acho que seu pai vai te levar a um restaurante Mas e o jantar especial que você e papai fazem todo dia dos namorados? Hoje não vai dar Tenha um bom dia, querida Ufa, bem a tempo Isso mesmo, bem a tempo para aumentar a atrasada Muito bem, classe Peguem seus livros de matemática Hoje vamos estudar álgebra linear Senhor Itagoto E o poema sobre o dia dos namorados que queria que recitássemos Eu gastei dias escrevendo o meu Quartes para outro dia, Angela No que me diz respeito, não existe dia dos namorados Principalmente quando não temos com quem comemorar Agora vamos ao trabalho As inter-relações entre escalas quantitativas e estruturas da álgebra Envolvendo combinações de vetores e matrizes Formam uma área da matemática aplicada chamada análise dimensional Sou só eu que acho O dia dos namorados está Diferente este ano É, nenhum dos adultos está parecendo abobalhado como de costume Hoje eu ainda não vi ninguém de mão dada Ou recebendo flores Ou panquecas em forma de coração É um desastre É o pior dia dos namorados que eu já vi Não consigo diminuir o calor Todo o chocolate está arruinado Eu devo conseguir a peça que o senhor precisa até amanhã Mas por enquanto eu não posso fazer nada Mas o dia dos namorados O mais movimentado dia do ano é hoje, não amanhã Ah, falando em dia dos namorados Eu esqueci de dar um presente para minha esposa Eu posso encher uma garrafa térmica de chocolate Pode se servir É um desastre Até o caminhão de flores quebrou no caminho para cá Não tem flores, não tem chocolate Nossa, o cupido vai ter que se esforçar um pouco Se quiser salvar esse dia dos namorados Quem é cupido? Eu não sei Mas aposto que conheço alguém que sabe Aças para voar Uma fralda para esquentar E é claro, seu arco e flecha E pronto Este é um mocinho que estão procurando Espera aí Deixa eu ver se eu entendo direito Esse tal de cupido voa por aí usando fralda e armado com arco e flecha E ele escolhe uma pessoa e atira flechas de amor nela E quem é acertado fica apaixonado pela primeira pessoa que aparecer na sua frente? Ah, é... De acordo com a lenda, o dia dos namorados é um dia bastante movimentado Obrigada pela ajuda, papai Eu não sei não, Mona Um cara voador de fralda que atira flechas de amor? Bom, se ele realmente existe, está fazendo um péssimo trabalho neste dia dos namorados Se ele realmente existe, nós vamos encontrá-lo, certo, Dentus? Isso mesmo, nos leve até ele, Dentus Nos leve até o cupido Por aqui, por aqui Por ali, por ali Por aqui, por aqui Parece que ele não é muito bom nisso, não é, Mona? Tch, é assim que ele fareja o cheiro de alguém Viu? Vamos lá Tem, Dentus, cuidado Papai estava certo, eu cupido Menino, você está fazendo um trabalho péssimo neste dia dos namorados Nada de mãos dadas, nada de flores Nada de banquecas em forma de coração Eu estou fazendo o possível Cupido, já não deveria estar craque nessa altura do campeonato? Não sou o cupido Eu sou Estu, o irmão mais velho Estou substituindo ele Ah, o seu irmão está doente? É, está doente de amor Ele está sentado sozinho no túnel do amor Chorando desde que sua namorada, Joanita, o deixou Mas não se preocupem, eu tenho tudo sob controle Ah, o alfomoroso em potencial por perto 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 Ah, aqueles salgadinhos o deixam agitado demais Realmente, Dentu, você é só um pudo Ei, aonde vai Estu? Esquece o Estu, temos que encontrar o cupido Ele é o único que pode resolver essa situação Para o túnel do amor Venham até aqui e vejam coisas espetaculares Vejam misto, o homem que soa como uma bica E Jacoba, o homem que torta ferro E Teddy, o homem que tem as maiores unhas no pé do mundo Ah, com licença, senhor Onde é o túnel do amor? Mas por que vocês querem esse brinquedo sem graça Que nem mesmo funciona Quando temos o grande misto aqui mesmo? Ah, projeto de escola O túnel do amor fica bem ali Obrigada, senhor Ei, quanto vocês querem por este gato pássaro? Muito bem, temos que fazer este brinquedo funcionar errado Disseram que tem algo errado com a aviação Acho que o cupido não está em casa É melhor irmos embora Está muito escuro aqui Nós temos que encontrá-lo Ei, cupido Isto deve resolver Oh, Juanita, Juanita, minha doce vadinha Por que? Por que? Senhor cupido O seu irmão está acabando com o dia dos namorados O senhor tem que detê-lo Sem Juanita, o dia dos namorados perdeu todo o sentido Eu não posso ajudar vocês Mas o senhor tem que nos ajudar Sem o cupido, o dia dos namorados seria como outro qualquer Desculpem, mas eu estou desconsolado sem minha Juanita Juanita Cupido Juanita O Stu me trouxe aqui Juanita Ele me disse que você queria se desculpar Me desculpar? Mas foi você quem me deixou Porque você estava se comportando muito mal Mas foi você que me tratou mal primeiro Você nunca se importa com os meus sentimentos Mas você só quer saber de discutir Pense, é isso que você pensa, eu... Stu, faça alguma coisa Uma seta de amor super especial a caminho Você errou Juanita Cupido Stu, você conseguiu Cupido e a Juanita estão juntos de novo É, eu consegui Tá vendo, só vem o dia dos namorados Eu não sou tão inútil assim Feliz dia dos namorados Mona, mas não precisava se incomodar Mas não fui eu Encomendei de um restaurante a contestar na cozinha Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados Pelo dia dos namorados E pelo verdadeiro herói do dia dos namorados Os Piratas Perdidos Versão Brasileira Centauro É a última vez que eu faço lasanha com molho de queijo Eu detesto limpar a gordura que fica grudada na forma Ah, ficou ótimo Ah, fraca Ah, fraca É, parece um caso típico de estrangulamento de raiz Ou agarramento E deve estar dando nós um sistema de enganamento da casa Uau, parece ser um problema grave Não necessariamente Eu volto depois do almoço e corto a árvore Eu acho que isso resolve tudo Mas é minha árvore favorita É até mais velha que eu Desculpe, mono Mas é o único jeito de salvar nosso encanamento Acho que a coisa é mais grave do que parece O que quer dizer? Bem, esta árvore está aqui há anos E nunca causou nada parecido antes De repente, o chão começa a espirrar água E esperam que eu acredite que é um problema de encarnamento Que tipo de explicação é essa? Você tem uma melhor? Tenho De acordo com uma lenda que eu li no Jibia uma vez As árvores são portais para outras dimensões E uma vez que se quebra a barreira entre duas dimensões Qualquer coisa pode acontecer Árvores podem jorrar água Máquinas de lavar enlouquecem Bem, quando menos se espera Coisas horríveis estão acontecendo Ei, dentuço, o que tem aí? Olha, um velho navio pirata de brinquedo Deve ter ficado em tecado durante anos E agora apareceu Espere aí Não é um brinquedo Olha isto Uma formiga Isso não Isto Não tenha medo Não vamos machucá-lo Eu não quero que você brinque com essa água Tudo bem, papai Vamos lá, vamos entrar já Então você disse que fez uma curva errada E acabou quebrando uma barreira dimensional É E agora não conseguem voltar pra casa? Oh, nós podemos voltar pra casa Tudo que temos que fazer é voltar através do portal dimensional Mas temos dois probleminhas No segundo em que cruzamos o portal Nosso capitão cresceu Há proporções gigantescas Há proporções gigantescas Nosso capitão se foi E agora não conseguem voltar pra casa E eu gostaria que vocês criassem seus personagens Se transformando neles Criem suas fantasias E pensem como piratas Muito bem, fiquem de olhos abertos A tudo que tiver uma perna de pau Ou um papagaio no ombro Vejam Esse sanduíche parece ótimo Espere Pelas tapas do meu natinho Estou me alcançando Isso mesmo Sejam a personagem Até mais, senhorita Gosto Muito bem, capitão O senhor vai voltar conosco pro seu próprio bem Eu quero dizer Aonde estão me levando, Mona? Padre Gregório Desculpe, padre Pensamos que o senhor fosse outra pessoa Vocês três estão sempre me confundindo com outra pessoa O que o senhor está fazendo com uma roupa de pirata? A sociedade Savoy vai montar os piratas de Pansance E meu personagem é um pirata Parabéns É tudo muito divertido E é melhor eu ir Em homenagem à sociedade Savoy O restaurante A Toca de Caranguejo Está com uma promoção especial para o almoço Piratas têm 50% de desconto Ei, padre Sem patas e formos juntos? É claro que não Quanto mais gente, melhor Mona, não temos tempo pra almoçar O portal dimensional vai se fechar em menos de meia hora Temos que encontrar o capitão pirata Certo E que pirata consegue resistir a um desconto de 50% No restaurante de frutos no bar? Bem, crianças Vão pedir alguma coisa Ou estão esperando por alguém Esperamos por alguém, senhor Viram algum pirata de verdade por aí? Nada aqui é de verdade Conchas de mentira Fantasias de pirata São as regras da casa Ai, como eu queria que a minha tripulação estivesse aqui Eu cheguei a perder o apetite Ah, não! Vocês de novo! Desta vez você não escapa! Oh, deixa eu me adivinhar Acho que pensaram que eu era outra pessoa Ele deve ter escapado durante a confusão Temos menos de 15 minutos pra encontrá-lo Não vamos conseguir Pense, pense Se você fosse um pirata Aonde iria? Para onde tivesse água? É isso! E a maior aglomeração de água na cidade? O rio! Parece que alguém está chorando Está vindo dali Ahm, com licença Você de novo? O que é que você quer de mim? Queremos levá-lo de volta pra sua tripulação Minha tripulação? Estão esperando o senhor para partir agora mesmo O senhor não está com saudades? Na verdade, ele parece chateado Estou mesmo Eu já me cansei desse mundo Eu quero voltar pra casa Mas eu sou muito grande pro meu próprio barco Não se preocupe O meu revólver de encolhimento Vai diminui-lo para o tamanho certo Rápido, Charlie, rápido Aquela árvore é uma ameaça para a sociedade Foi ela que arruinou o meu cabelo Ainda bem que a Mona não está aqui pra ver isso Segura firme, capitão Este revólver é muito sensível Bom, eu volto depois Cuidado O que aconteceu? A tempestade deve ter danificado o meu revólver de encolhimento O que vamos fazer? Precisamos de um barco para poder nos voltar Faltam menos de cinco minutos Aquela é minha casa Vamos parar Pessoal, um minuto O portal está se fechando Adeus, muito obrigado Adeus, boa viagem Tchau Vamos entrar para enxugar o meu revólver de encolhimento E nos colocar em nosso tamanho natural Olá Vocês estão bem? Bem, muito bem No fim, o problema era apenas esta velha válvula ferrujada Eu a substituí por uma nova e agora vocês não vão ter mais problemas Bom, é isso aí, Mona A sua árvore está salva E os piratas interdimensionais também Claro Não me digam que encontraram outro barco Não, é só uma recortação Não, é só uma recortação Não, é só uma recortação